Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman. Minha gente, foi lançada essa semana a campanha da nova Previdência. E a campanha tem um mote muito simples. Pode perguntar, pode perguntar o que quiser, porque a gente vai falar a verdade para combater as fake news da Previdência. Eu tenho rodado esse país todo aos finais de semana, dia de semana, você já sabe, batendo aqui o meu cartãozinho de segunda a sexta em Brasília, fazendo toda a agenda parlamentar, mais a agenda dos ministérios, do Palácio, da Esplanada dos Ministérios. E no final de semana, pé na estrada para falar sobre Previdência, justamente para reunir a população, trazer a informação correta, abrir o diálogo e combater a fake news. E exatamente nesse caminho que vem a nossa nova campanha aí, pela Previdência, a campanha institucional, a campanha que vai chegar lá na ponta do cidadão, vai chegar lá na Dona Maria, no Seu Francisco, que estão lá assistindo o jornal, que estão assistindo a novela, durante a semana. E muitas vezes, o que não chega pelas redes sociais, vai chegar pelas televisões, pelas rádios, em todos os cantos desse país. É importante que você compartilhe, é importante que você use essas peças publicitárias. Aliás, gente, os atores dessas peças publicitárias não são atores, pessoas são pessoas de verdade, que estão naquelas posições de verdade. Então, é gente de verdade, falando a verdade, num governo de verdade, que quer fazer uma nova Previdência de verdade. Eu preciso aí de todos vocês para que a gente faça esse super mutirão, essa super união nacional aí para a aprovação da nova Previdência. Essa semana é uma semana importante, você sabe, nós podemos ter aí a aprovação de algumas medidas provisórias agora, essa semana, na semana que vem, outras tantas, para que a gente possa destrancar essa pauta e depois também fazer uma pauta limpa vetos, tá, gente? Como líder do governo no Congresso Nacional, eu vou fazer uma live durante a semana. O tempo está muito curto, muito escasso. Eu não tenho conseguido parar para fazer essa live, que geralmente demora aí meia hora, quarenta minutos, até uma hora de perguntas e respostas para vocês. Mas eu estou devendo a live dos cem dias e eu vou fazer isso, né, para fazer uma prestação de contas aí integral de tudo que eu estou fazendo, porque as coisas chegam picadas aqui nas minhas redes sociais, cada dia chega um pedacinho e aí tem gente que vê uma coisa, não vê outra. Então, a gente vai marcar aí, provavelmente, entre hoje e amanhã, mas eu aviso antes, tá, para que eu possa fazer, ou até na quinta-feira, tá, gente? Porque você sabe que hoje e amanhã, terça e quarta, são dias muito movimentados dentro do Congresso Nacional, mas eu marco, aviso antes nas redes sociais, faço toda a prestação de contas para vocês e vou explicar para vocês, tintim por tintim, o que é cada medida provisória, porque a gente está falando de uma, né, que é a 870, mas tem tantas outras aí, tem a 868, importantíssima, a 863, a 866, a 871, né, que nós aprovamos aí, aliás, ó, a imprensa ficou de biquinho calado na 871, que é o início da nova Previdência. O início da nova Previdência é justamente a MP 871, que combate as fraudes na área rural. Então, há tantas medidas provisórias importantes aí que nós podemos discutir, devemos discutir olho no olho e eu vou trazer para você essas explicações, tá bom? Tintim por tintim. Então, hoje vai ser um dia bastante intenso, hoje é aquele dia que na Câmara eu agora inicio uma reunião de líderes, tá? Tenho reunião com os meus vice-líderes lá na liderança do governo no Congresso. Na sequência, tenho reunião no Senado, aí com líderes do Senado, para a gente discutir medida provisória, porque a liderança do Congresso, gente, é responsável pelas questões políticas no Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional é quando reúne as duas casas, Câmara e Senado. Tanto de medida provisória, quanto veto, quanto de toda a questão orçamentária e eu ainda abracei a Previdência. Então, estou rodando aí esse país para cima e para baixo, justamente fazendo essa luta e também montei o gabinete de inteligência da nova Previdência dentro da liderança para poder ter essa produção de conteúdo e esclarecimento para os parlamentares. É um trabalho danado, tá? É um trabalho danado. Então, estou indo para lá agora para essa reunião. Na sequência, sigo para o Senado, para a reunião com os líderes no Senado, para discutirmos medidas provisórias, né? E a tarde vai ser aquela sessão, minha gente, que, ó, sai de baixo que o bicho vai pegar, porque o negócio vai longe, né? A gente sabe que a oposição sempre vem com aquele nhenhenheque, tipo instrução, nhenhenheque, aquela conversa afiada toda, mas a gente, vamos ver se a gente consegue aí um acordo, se todo mundo baixa um pouquinho a tensão, porque isso é importante, né? Baixar a tensão. Tem horas, gente, que um fala truco, você fala seis, vai para cima. Tem horas que você recua e fala, opa, agora não é a hora, vamos aprovar esse negócio aqui, que é mais inteligente, entendeu? Tem que ter um pouquinho de massa encefálica pensante para a coisa conseguir desenrolar, tá bom, minha gente? Eu trago para vocês aí a prestação de contas do final do dia. Simbora, que o Brasil tem pressa. Tchau!